Olha aí, rapaziada, aqui que fala é o Becker Hall e o destaque da semana é o seguinte, eu vou até tirar o meu microfone, aliás, o meu fone de ouvido e mostrar pra vocês a beleza que está o meu cabelo. Gente, é o seguinte, olha que cabelo lindo, sedoso, muito bonito e bem cheio na cabeça. Eu, alguns meses atrás, eu estava ficando completamente careca, eu estava ficando carequinha de tudo, porque eu tenho problema de pisorias no couro cabeludo. Então, eu fiz várias coisas, para os tratamentos, para tentar acabar com essa pisorias, porque essa pisorias estava acabando com o meu cabelo. Usei óleo de ricinol, no começo deu certo, mas depois não deu mais. Usei óleo de coco, adiantou um pouquinho, mas não muito. Então, eu resolvi usar sabe o que? Olha, eu vou mostrar pra vocês o óleo milagroso, tá? Que fez com que meu cabelo... Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu vou mostrar pra vocês o óleo milagroso que restaurou, tá? E fez crescer os meus cabelos, tá? Graças a Deus, eu recuperei todo o meu cabelo, graças a esse óleo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Óleo de copaíba, tá? Aqui, ó. Óleo de copaíba, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês, passo a passo, como que vocês vão usar esse óleo de copaíba no cabelo. Olha de novo aqui meu cabelo, ó. Olha aqui, ó, ó. Ó, tá? É o seguinte, pra você que tá perdendo cabelo, ou então teu cabelo tá ficando fraco, teu cabelo não cresce, então você vai pegar o óleo de copaíba e vai usar da seguinte forma, preste bem atenção, hein? Você vai usar um shampoo neutro, tá? Pra você que tá aí perdendo cabelo, que tá com cabelo fraco, ou então pra você que tem pisoria assim no couro cabeludo, também é bom, tá? Então, você vai usar, você vai usar o cabelo primeiro com o shampoo neutro, todos os dias, tá? Depois que vocês lavarem o shampoo, aliás, lavarem o cabelo com o shampoo neutro, vocês vão pegar esse óleo de copaíba, tá? E vão colocar no vidrinho, no vidrinho pequeno, tá? Num contra-gotas, tá? Vão colocar esse óleo aqui no contra-gotas, é, procure arrumar um contra-gotas, tá? Então, vocês vão pingar isso três vezes por semana, tá? E também durante a noite. Vocês vão usar esse óleo de copaíba no couro cabeludo três vezes por semana e durante a noite. Então, depois que você tomar o banho, lavar o teu cabelo com o shampoo neutro, vocês vão pegar o óleo de copaíba e vão pingar quinze gotas, preste bem atenção, hein? Quinze gotas no couro cabeludo. Vão pingar cinco gotas aqui, na parte de cima, cinco gotas aqui, desse lado, cinco gotas aqui e cinco gotas atrás. Então, são vinte gotas, tá? Cinco gotas aqui, cinco aqui, cinco aqui e cinco atrás, tá? E isso com o cabelo é quase úmido, tá? Não úmido, quase úmido, tá? Quase úmido. Vão lavar o cabelo com o shampoo, como eu já expliquei. Vai secar e vai deixar quase úmido, tá? Então, vocês vão pingar o óleo de copaíba no couro cabeludo e vão massagear durante cinco minutos, tá? Massageiem o couro cabeludo durante cinco minutos e vão dormir. Vai dormir. No dia seguinte, tá? Vocês vão pegar e vão molhar o cabelo de novo com água, só com água. Vai molhar e vai secar um pouquinho e penteia. Gente, o teu cabelo vai ficar macio o tempo todo, tá? Ele vai ficar meio ceboso, tá? Quando vocês forem lavar pela segunda vez, vocês vão notar que vai estar meio duro. Ele vai ficar meio ceboso, mas isso é por causa do óleo, tá? Mas, em compensação, gente, ó, o cabelo fica macio. Olha aqui, ó, de pertinho. Ó, olha aqui, ó, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó, ó. Olha aqui, ó. Pra quem tá ficando, pra quem tava ficando careca, isso foi uma roda, tá? Então, vocês vão fazer isso aí. Vão pegar o óleo de copaíba durante a noite. Sempre durante a noite. Três vezes por semana. Então, vocês vão pegar 20 gotas na segunda-feira, à noite, tá? À noite, na hora de dormir. 20 gotas na quarta e 20 gotas na sexta. E lavem o cabelo todos os dias, todos os dias. Pra quem tem pisorias, tá? Pra quem tem pisorias, tá? Vão lavar o cabelo todos os dias com shampoo neutro. E só vão pingar o óleo de copaíba três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Lave o cabelo com shampoo neutro. E o óleo de copaíba, só vão usar três vezes por semana. Eu garanto que o cabelo vai parar de cair. Vai fortalecer, tá? Aonde perdeu o cabelo, vai nascer. Eu garanto isso pra vocês, tá? Ó, olha a foto aí, ó. Eu já mostrei a foto antes, mas eu tô mostrando de novo. Aí eu tava totalmente careca, tá? Tava perdendo o cabelo por causa da pisorias que eu tenho no couro cabeludo, tá? E mais uma. Esse óleo de copaíba, ele não é só bom pra quem tem pisorias ou pra quem tá com queda de cabelo. Ele é bom pra pressão alta, pra câncer, pra depressão, pra insônia. Ele é bom pra tudo, pra tudo, tá? Bom, se vocês quiserem mais informação, deixa aqui no comentário, tá? E eu vou deixar um vídeo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou deixar um vídeo aqui pra vocês, tá? Nesse vídeo, eu vou explicar melhor sobre o óleo de copaíba. Pra que que ele serve? Não é somente, tá? Pra pisorias do couro cabeludo. Serve pra várias coisas. Então, assistem o vídeo aqui, ó. Que tá aqui, tá? E clique nesse vídeo que lá eu vou explicar pra que mais serve o óleo de copaíba. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal e até mais. Tchau. 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 Tchau.